Olá, ouvintes da Liderativa, para nós hoje é um motivo de grande alegria, mais uma vez, o nosso auditório lotado com os empresários, eles estão realmente vindo, cumprindo as nossas ideias, que é para aprimorar o nosso comércio, aprimorar o nosso atendimento, aprimorar a liderança, como hoje o show foi de liderança, né, Roberto e ouvintes, como você poder liderar, liderar suas equipes de trabalho, liderar no seu dia a dia, então eu vejo assim que nós estamos no caminho certo, as pessoas estão vindo aqui, estão sendo bem conduzidas, elas vão para casa com o dever cumprido, de vir buscar conhecimentos, assim, e engrandecer o seu relacionamento com os empresários, entre si, com os clientes, isso é importante, e a Associação Comercial está aqui com toda a diretoria imbuída para fazer sempre o melhor para os nossos associados. Eu também quero deixar um recado assim, quem não é associado, vem associar, vem conosco aqui, vem conhecer nosso portfólio de serviço, você vai ver que é só alegria e você vai ganhar muito com isso. Nós estamos aqui para atender o melhor possível para o nosso associado, Roberto e ouvintes da Arada Interativa. Lembrando que essa continuidade tem na semana que vem, então para quem, por acaso, não fez a sua inscrição para essa quinta-feira, pode procurar a SICAP para fazer para o próximo dia 25. Exatamente, então era um combo, né, fazia hoje dia 25, então hoje eu percebi que teve gente inscrito, não pôde vir, mas na quinta-feira que vem dia 25, continua com outro workshop sobre a parte financeira, também é muito importante, são pedidos dos nossos associados para aprimorar o seu dia a dia, de como a parte financeira vai ajudar no seu dia a dia das empresas, sanar muitas coisas, muitas dúvidas e é importante isso e a gente está fazendo assim com o maior carinho para atender melhor cada vez mais o nosso associado e queremos mais associados aqui na SICAP. Agradeço mais uma vez de coração o meu amigo Roberto Munareto, a Rádio Interativa em nome da Karen, presente aqui no evento e atendendo, levando aqui a mensagem nossa para todo o nosso município do Capitão das Marcas e também a região aqui, são trabalhos junto com a SICAP, junto com a Faciaba e também junto com a Cassiopar, todos irmanados, imbuídos no sociativismo e no cooperativismo para cada vez mais fortalecer o nosso comércio, indústria e agronegócio Capitão das Marcas Roberto e ouvintes da Rádio Interativa. A gente conversa com o professor que ministrou a palestra nessa quinta-feira aqui na SICAP em Capitão, sobre liderança, tivemos um número expressivo de empresários que trouxeram seus colaboradores, seus gerentes para adquirir esse conhecimento e aplicar no dia a dia. Nesse encerramento, qual a avaliação que dá para fazer e também já dessa energia aqui de Capitão? Bem-vindo com a gente. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui e foi um evento bastante importante no sentido dos empresários e empresárias receberem uma ferramenta para potencializar a equipe, que é a ferramenta do Leader Coach. Então, essa é uma ferramenta que ajuda o empresário, que vai ajudar os empresários a contribuir com o plano de desenvolvimento dos colaboradores. Então, isso ajuda todo mundo, ajuda o colaborador que desenvolve novas habilidades, assume novas responsabilidades e também mantém o negócio saudável. Então, é bom para todo mundo. Muito bem. Esse trabalho que vem sendo realizado, há quanto tempo você presta para as empresas, para os funcionários? Já fazem 20 anos já. 20 anos trabalhando com empresários nessa área comportamental, porque liderança é comportamento e liderança também é influência. Então, tem sido uma experiência bastante positiva de contribuir com esses empresários que se permitem estarem aqui para desenvolver novas habilidades de liderança e potencializar esses negócios. Pensa em retornar para Capitão brevemente. Ah, com certeza. A experiência foi bastante positiva aqui. Tendo a oportunidade, com certeza, voltarei aqui. Tivemos nessa quinta-feira um workshop aqui na CICAP, em Capitão. A gente conversa com a empresária de Capitão, Silvana, proprietária de farmácias do município. Para você, que acompanhou esse workshop, o que você leva de aprendizado para passar para os colaboradores e também para a vida pessoal? Eu, quanto empresária e também líder, acredito que o caminho é busca de conhecimento. Então, trouxemos juntos os nossos gerentes também, das nossas farmácias, para que eles possam replicar esse conhecimento e juntos fazer as nossas empresas crescer cada vez mais, todos liderando da mesma forma que nós gostamos de liderar. Então, acredito que isso traz benefícios e, claro, que sempre que tiver novos workshops como esses, a gente pretende participar e estar trazendo a nossa equipe também.